Olá, muito bom dia pra você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Olha só, a gente já vai acompanhando aqui pela Delegacia de Polícia mais uma ação policial da Polícia Civil através de investigação os policiais civis aqui do 2º DIP, do município de Itacoatiara coordenados aqui pela delegada Mariane Trovão. A gente já vai acompanhando aqui mais uma moto recuperada. Eu peço que você que está chegando na transmissão do Portal do Jota possa curtir, comentar e compartilhar. Eu vou mostrar pra você o detalhe do local onde a Polícia Militar encontrou essa motocicleta Broz, que havia sido roubada há cerca de uma semana e agora a motocicleta acabou de ser recuperada. Ela estava no meio do mato, olha só. Eu vou colocar a foto no local onde os policiais civis acabaram encontrando essa motocicleta, no meio do mato, ali no conjunto Poranga. Essa motocicleta foi roubada ali mesmo do Poranga, tá? Só pra localizar você, ela foi roubada na madrugada ali do conjunto Poranga na semana passada. Eu vou pegar exatamente com o investigador o dia exato em que ela foi furtada, né? De frente de uma residência e ela acabou sendo encontrada aqui pelos policiais através de investigação. O criminoso que roubou essa moto, ele também foi preso, tá? Ele foi preso e acabou, segundo a investigação da polícia aqui, chegando, mostrando pra Polícia Militar o local onde estava essa moto. Eu vou conversar com um investigador de Polícia Civil aqui do município de Itacoatiara, que é o Rangel, e ele vai trazer pra gente detalhes desta ocorrência. Enquanto você vai curtindo o comentário... ...as informações detalhadas, eu tenho uma outra matéria, uma outra informação também de uns itens que foram recuperados pelo trabalho da Polícia Civil aqui no município de Itacoatiara. Olha só, a motocicleta Brosk foi furtada de frente a uma residência ali do conjunto Jacarezinho. Nós publicamos a fotografia desta moto, ela já estava parcialmente aqui desmontada e agora os policiais civis vão fazendo aqui as diligências necessárias para exatamente devolver esta moto para o dono. Mas a Polícia Civil do município de Itacoatiara realmente está de parabéns. Eu peço que você compartilhe aí o nosso trabalho para que outras pessoas também possam acompanhar. Enquanto o investigador vai observando ali, daqui a pouco a gente tenta um contato, falar aqui com ele, entrevistar o investigador Rangel, que está trabalhando muito. A Polícia Civil do município de Itacoatiara... ...os itens, os materiais furtados aqui no município de Itacoatiara por esses criminosos. Mais uma moto aqui recuperada, a gente vai mostrando a foto. A Marilene está dizendo, bom dia, Jota, graças a Deus que recuperaram. É verdade. Gente, eu peço que vocês compartilhem, porque é importante a gente divulgar aqui os crimes e também as possíveis resoluções desses crimes, tá? E essa moto aqui está já no pátio aqui da delegacia. Investigador, por gentileza. Muito bom dia, vim mais para cá um pouquinho. Isso, para que a gente fique aqui na sombra. O investigador Rangel vai trazer aqui os detalhes para a gente de como procedeu para chegar nesta motocicleta. Bom dia. Essa motocicleta foi roubada em que data mesmo? O senhor pode trazer aqui para os nossos seguidores as informações de como foi essa ocorrência registrada aqui e como ela foi recuperada? Essa moto aqui, ela teve a ocorrência registrada aqui na delegacia no dia 10 de agosto. Ela foi furtada. E a partir daí, a equipe Coruja tomou conhecimento através da doutora Mariane Trovão. Ela nos repassou essa situação. A gente sabe do grande número de furto, roubo de motocicleta. E a gente vem se empenhando aí, a equipe Coruja, né? Para trazer resposta. E mais uma ação, né? Da equipe Coruja com êxodo, né? Hoje, através das investigações que a gente vinha fazendo, desde o dia 10, a gente vinha levantando informações, levantando imagem, né? E hoje, nós conseguimos chegar nessa motocicleta, ali na comunidade do Jacarezinho. Essa moto já estava dentro de um mato, ali escondida, né? Num conjunto, na comunidade do Jacarezinho. Foi na comunidade que foi encontrada? Sim, foi na comunidade do Jacarezinho. Ela estava escondida lá para depois, né? Os meliantes, retornar lá. Parte dela, inclusive, já havia sido desmontada. E já estaria numa oficina para mudar a cor da moto. E depois, eles iriam buscar essa motocicleta para fazer a montagem dela, né? O que eles fizeram? Eles desmontaram algumas peças da moto, iriam pintar de uma outra cor. Depois, eles iriam pegar essa moto, que estaria escondida lá no mato, para também mudar a cor dela, né? Mas a polícia foi mais rápida do que os bandidos aí. E antes que ele mudasse a cor da moto, a gente conseguiu recuperar essa motocicleta e trazer aqui para a delegacia para fazer a entrega ao proprietário, né? Olha só. Então, ele já estava parcialmente desmontada com o objetivo deles pintarem e utilizar essa motocicleta como se fosse uma outra moto, né? Sim. E caracterizar a originalidade da moto. É, justamente. Inclusive, se você observar aqui, tem algumas peças que estão soltas, né? Essas peças aqui, essas peças já estavam soltas. A gente localizou elas, né? Essas peças. E elas já iriam ser pintadas de uma outra cor, né? E depois, eles iriam também pintar a motocicleta. E aí, durante as investigações, a gente conseguiu chegar nas peças. E, em seguida, chegamos na motocicleta. Eu já conferi aqui, inclusive, o chassi da motocicleta, né? Trata-se da motocicleta realmente que a doutora tinha nos repassado, né? Na qual foi feito o boletim no dia 10. Essa moto, ela foi portada por volta das 3 horas da madrugada, né? E, deixa eu só confirmar aqui, o local, no Jacarezinho, justamente. Ali na rua B, do conjunto Jacarezinho. Foi na madrugada, né? Isso, na madrugada. Na madrugada, ela foi levada e hoje a gente conseguiu recuperar. Investigador Rangel, nós temos também uma outra ocorrência. Foi muito bom o resultado aí da investigação da Polícia Civil, gente. Eu lembro pra vocês aqui que é uma determinação da delegada Mariane Trovão. Essas diligências policiais, essas ações que vocês fazem em investigação. Um outro material, nós registramos aqui um outro material que foi recuperado também. Eles roubaram uma fazenda, um elemento ali acabou roubando vários materiais, furtando de uma fazenda. E hoje conseguiram recuperar o restante do material, algumas botijas? Sim, sim. Como eu havia dito, as diligências, elas iriam continuar. Hoje, terça-feira, nós iríamos atrás dos restantes do material. E, graças a Deus, a gente conseguiu recuperar o restante do material furtado dessa fazenda. E que, inclusive, já foi entregue aí ao proprietário, né? Foram quantas botijas? Cinco botijas recuperadas? É, foram recuperadas, além daquele outro que já havia sido recuperado, foram recuperadas cinco botijas, né? Todas elas cheias. Recuperamos um ar-condicionado. Recuperamos ainda uma batedeira, né? Havia também uma caixa de som amplificada e uma furadeira, né? Olha só, a Polícia Civil continua trabalhando, o investigador Rangel, para exatamente dar uma resposta para a comunidade e tentar minimizar essa questão desses crimes que acontecem no nosso município. É, a Polícia Civil, ela trabalha nessa parte, na parte investigativa, né? Deixar claro aí que é após o crime. Então, quando acontece qualquer tipo de crime, furto, roubo, homicídio, quando chega até a delegacia através do boletim, a gente começa as investigações. É claro que, às vezes, a gente não consegue dar uma resposta tão rápida. Por exemplo, essa moto aqui foi levada no dia 10. Então, mas aí a gente vem, a gente continua. As investigações não param. As ocorrências também não param. São várias ocorrências diárias. E a equipe Coruja, apesar de pouco pessoal, ela está conseguindo dar uma resposta. Apesar de ser tardia, mas a gente está conseguindo aí dar essa resposta investigativa para a população de Itacoatiara. E frisando, né? Que se alguém tiver qualquer informação para passar para a equipe Coruja, eu já deixei meu número e agora eu vou deixar novamente. Para qualquer informação, o meu número é o 993716210. E qualquer ato que vocês acharem suspeito de compra de objeto furtado ou roubado, podem nos repassar que a sua identidade vai ser mantida. E a gente vai investigar, a gente vai checar todas as informações que chegaram até nós. Tá certo. Obrigado, investigador. Um bom trabalho para vocês. Nada, obrigado e bom dia. Boa tarde a todos aí. Olha só, a gente vai levando aqui informação para você, investigador Rangel. Está a foto da motocicleta que foi recuperada na sua tela, mas ela está aqui. Foi do local exatamente onde ela foi recuperada. Mas a moto que estava parcialmente desmontada já está aqui no pátio da delegacia. Vou mostrar para vocês um pouco mais perto essa motocicleta. Olha só a situação em que se encontra aqui esta motocicleta. No momento em que os policiais chegaram no local e acabaram recuperando esta moto. Ela estava no meio do mato, não mais no conjunto jacarezinho, mas sim na comunidade, numa área de mata da comunidade jacarezinho, já totalmente desmontada, preparada para ser pintada. Ela está sem o paralama dianteiro. Aliás, o paralama está ali em cima da cela da moto. Você está acompanhando aqui todas as informações. A Isa está dizendo que bom que recuperaram. Obrigado por quem está comentando, curtindo e compartilhando o nosso trabalho. A gente segue informando você sobre mais um item aqui, uma moto recuperada. Foi registrado um boletim de ocorrência aqui na delegacia de polícia. E através de investigação, a polícia civil acabou chegando nessa motocicleta, que estaria no meio de uma mata, ali na região do conjunto jacarezinho. Olha, a polícia civil está de parabéns. O Alessandro Rodrigues está dizendo. Deixa eu ver quem mais está comentando aqui. Eu estou assistindo aqui o Matheus Reis. Obrigado pela tua audiência, Matheus. Obrigado quem está curtindo, comentando e compartilhando. Compartilhando, deixa eu ver. A Elisandro está comentando. O meu robô até hoje, nada que o Felipe do Jacarezinho roubou. Até hoje, nada. O Felipe do rapazinho roubou meia botija e duas bombas. Esse rapaz aí é realmente perigoso. A gente agradece quem está curtindo, comentando e compartilhando o nosso trabalho. Olha só, bom dia. Graças a Deus que foi encontrada. Quem está dizendo é a Marilene. E outras pessoas que comentam aqui o nosso trabalho. Bom, gente. Essas informações aqui são diretamente aqui do DIP, do segundo DIP do município de Itacoatiara. E a gente traz essas informações aqui com alegria, né? Porque realmente essa moto foi publicada aqui pelo portal do Jota. E agora ela foi encontrada, tá? O elemento foi preso. Só que aí tem essas situações, né? Ele fugiu ali do flagrante e acabou sendo liberado. É desse jeitão, tá? Mas a gente aqui... Ele foi iniciado, né? Porque não estava mais em flagrante. Gente, deixa eu corrigir o que eu falei, tá bom? O Ranjal vai trazer a informação sobre o elemento que foi... O autor do roubo. É, o autor do furto é um conhecido, né? De estar puxando moto aí. A gente conseguiu localizar ele. Fezemos a detenção dele para que ele respondesse, né? O inquérito. Infelizmente não estaria mais em flagrante, né? Então não teria como a gente segurar. Mas ele foi indiciado, né? Em mais um processo, né? Ele foi indiciado. E logo, logo a doutora Mariana vai estar representando pela prisão dele, né? A gente sabe que ele já é contra o mais. E aí a gente está fazendo uma juntada de todos esses procedimentos aí que ele tem contra ele, né? E a doutora vai estar pedindo a prisão dele aí. Então, logo, logo a gente vai estar apresentando ele aí também, aí para você aí. Tá certo. Obrigado, Ranjal. Obrigado, investigador. Bom, a gente continua aqui na Delegacia de Polícia, trazendo aqui as informações para vocês sobre as ocorrências de hoje, tá bom? Que não são poucas, são várias. A gente mostrou aqui para você, eu vou mostrar mais uma vez a imagem dos botijões de gás que foram recuperados, ar-condicionado. Outros objetos aqui que você vê na sua tela foram recuperados aqui pela Polícia Civil no momento em que esse material foi roubado de uma fazenda, de um sítio no Cumaru, junto com geladeira, frigobar, fogão, tudo. Eles levaram todo o material da residência e a gente registrou aqui, há alguns dias atrás, há dois dias atrás, nós registramos essa reportagem desse material recuperado pelos policiais civis. Agora, o material recuperado foi esse que você vê na sua tela, que é exatamente o restante do material que faltava recuperar, tá? Foi devidamente recuperado pelos policiais civis e agora a gente acompanha toda essa movimentação aqui pela Delegacia de Materiais Recuperados, além de uma moto bróis de cor preta que foi furtada ali do conjunto Jacarezinho e foi encontrada na comunidade, comunidade do Jacarezinho, tá? Vale ressaltar que ela foi encontrada na comunidade do Jacarezinho. Agora a gente vai agradecendo sempre a sua audiência. Deixa eu tirar aqui da tela para a gente continuar conversando. Olha só, o Portal do Jota segue aqui ao vivo pela Delegacia de Polícia e a gente agradece aí a sua audiência. Continua curtindo, comentando e compartilhando o trabalho aqui do Portal do Jota. Nós estamos aqui para deixar você informado dos acontecimentos. A gente volta a qualquer momento, de qualquer ponto. Antes de eu finalizar, os postos Ferreira, também a Drogaria 24 Horas, a Drogaria Popular Leia, o Baratão dos Remédios. Eu trabalho com parceria com o Central DPVAT na 7 de setembro e também a Arleson Plus Alfa Refrigeração e Universo da Construção são os nossos parceiros apoiadores. Muito obrigado, a gente volta a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade de Itacoatiara. O Portal do Jota levando sempre a notícia em sua mão.